O que você está aqui na Bela? Eu estou aqui no pier da vila e eu estou vendo um morcego que ele está tentando pescar peixes. É uma coisa que está voando bem rápido. É uma coisa que está voando bem. É uma coisa que está voando bem. É uma coisa que está voando bem rápido. É uma coisa que está voando bem rápido.